Bom dia a todos. Hoje nós entraremos no módulo 9 e vamos trabalhar a África. A questão da diversidade do continente africano e no módulo 10 nós vamos estudar as principais traços culturais desse continente e principalmente a influência que a cultura africana influenciou aqui o nosso território brasileiro. Mas antes de chegarmos ao 10, vamos dar o início ao 9. Bom, vocês tem que entender que o continente africano é considerado o berço da humanidade. Nós vimos isso nas aulas anteriores, a migração dos primeiros hominídeos bípedes que migraram da África chegando à Europa, depois da Europa indo para a Ásia e depois da Ásia chegando na Améria. Bom, também estudamos no módulo anterior, módulo 8, a teoria de Guidon, que possivelmente eles vieram pelo mar do continente africano para o Brasil e isso se baseia-se pelo estudo da estrutura craniana do fóssil de Lusia. Então, a África, inicialmente, hoje é um continente formado por 54 países e entre os principais países que conhecemos é o Egito. Infelizmente, ainda se tem aquela visão que o Egito não é na África e é na África. Nós vamos estudar o Egito também no módulo 11 e vocês verão que a cultura egípcia, como uma das culturas, entre tantas outras, que nós também veremos algumas, mais rica do conjunto africano. Eu falo em algumas porque se você for parar e for estudar a história do conjunto africano, você vai ter, no mínimo, uns 30 a 40 anos de estudo. Por que eu falo isso? O continente africano é um continente diversificado, naturalmente. Não achem que todos que ocuparam o continente africano há séculos atrás, há milênios atrás e na atualidade, falam a mesma língua, têm os mesmos costumes. Esses costumes culturais vão desde o pão religioso. Só para vocês terem ideia, na África você tem aproximadamente cerca de 1.500 dialetos. Em alguns países você tem 100 dialetos. É claro que esse continente africano, ele a partir do momento ele vai sofrer transformações, você vai ter o período das grandes navegações, que vai se iniciar no finalzinho do século XIV, você vai ter o imperialismo europeu, no início do século XIX, você vai ter regiões desse continente que vai ser praticamente dividido entre os europeus, coisas que vocês irão estudar no oitavo ano, início do novo ano, imperialismo, como essa África foi dividida e como até hoje esse continente sofre os reflexos dessa divisão. Então vamos lá gente, a África, composta hoje por 54 países, nós já estudamos, voltando a recapitular, foi o berço da humanidade. Então a África, para vocês terem ideia, essa diversidade cultural riquíssima, você querer resumir a África em algumas culturas, isso é quase impossível. Muitas dessas culturas até já desapareceram e o homem talvez nunca tenha conhecimento de estudá-las, porque o continente africano é um continente que passou por transformações e passa na atualidade, e esse continente africano, nesse período que nós vamos estudar, era basicamente um continente formado de nômades. É claro que com o processo do advento da agricultura, que nós já estudamos somente na Mesopotâmia, esses povos se tornam seminômades, formam-se aldeias e vilas, e em algumas regiões da África, somente na parte de cima do continente, você tem as primeiras grandes civilizações, que são as civilizações acidentárias, entre elas a civilização egípcia, que iremos ver mais detalhadamente no módulo mais à frente. E a principal atividade desses primeiros ocupantes do continente africano, você tem a pesca, você tem a coleta, a pesca somente para aquelas regiões costeiras, você tem a coleta de frutos, e também você vai ter mais à frente a domesticação de animais. Para vocês terem ideia, a domesticação dos animais, somente na parte de cima do continente africano, foi um dos principais fatores da ocupação do continente, principalmente de povos que vieram fora do continente, europeus, por exemplo. Então você vai ter inicialmente a coleta, você vai ter a pesca, a domesticação de animal, que hoje nós chamamos até de pastorio, e você também vai ter uma coisa fundamental no continente americano, que vai atrair os ovales, principalmente os europeus, nas grandes navegações, que nós veremos com mais detalhe, o sétimo ano. Minério, isso mesmo. A África sempre foi rica, tanto em ouro, prata, bronze, diamantes, os famosos diamantes de sangue, que gerou até um filme, e durante muito tempo, essa mineração somente na parte de cima do continente africano, foi o que movimentou essa economia. É claro que com o surgimento das cidades, a formação dos comércios, também surgiram rotas comerciais. Então é comum entre aqueles aldeamentos, principalmente as cidades, mais à frente, que nós ajudaremos esses povos com mais detalhe, você vai ter o surgimento das rotas de comércio. Então, essas rotas de comércio, que iam de um lado para o outro, nesse continente africano, que é enorme, veja de passagem, juntamente com ela, você chegou à diversidade cultural. Quando a gente fala em diversidade cultural, além das línguas, nós temos que também perceber a questão religiosa desse continente. Inicialmente, a parte de cima, você tem, como também a parte central e a baixa, em algumas dessas características, você tem culto a vários deuses, ao politeísmo, com o passar do tempo, algumas dessas culturas se tornaram monoteístas, e grande parte delas, você tem cultos a divindades, que são ligadas à natureza, que também vamos ver mais um pouquinho à frente, o próximo módulo. É mais uma coisa que se chama atenção, que é isso quando eu falo, a cultura islâmica, quando a gente chega no continente africano, a cultura islâmica ou muçulmana, que veio da região da Arábia Saudita, chega nessa região, atraída pelo comércio, pelas rotas comercial. Então, o continente africano, durante muito tempo, vai ser o quê? Vai ser um centro comercial, que vai ligar a parte de cima, a Europa e a parte lateral. Se vocês olharem o mapa mundial, você vai ter a Palestina, e do lado ali da Palestina, você vai ter também os asiáticos. Nós vamos estudar também um pouquinho à frente, depois dos egípcios, como os finícios, que ocuparam também a parte do continente africano, desenvolveram o comércio, e dali você vai ter o surgimento de uma grande contribuição para a nossa cidade, que é o alfabeto. Mas vamos deixar-se mais um pouco para a frente. Então, você vai ter, inicialmente, ocupação desses territórios por nômades, vão desenvolver pesca, vão desenvolver coleta, você vai ter a domesticação de animais, isso vai gerar um comércio na região, as rotas comerciais, e entre os povos que contribuem para essas rotas comerciais são os barbérios, que são os povos nômades. E através dessas rotas de comércio, essa troca que você vai ter dentro do continente, você vai ter um enriquecimento cultural enorme. Outra coisa também interessante de estudarmos sobre o continente africano é sobre a escravidão e a servidão. Existe uma grande diferença entre escravidão e servidão. Para vocês terem ideia, servidão, em alguns lugares do costo norte africano, naquela época, existe isso. Em algumas partes, em alguns países, os 54 estados. Servidão é aquela pessoa que serve a pessoa, o próprio nome diz servidão, mas não é escravo, tá? Ela serve aquela pessoa em troca de algo. Pode ser a questão financeira, algumas dessas tribos, lá atrás, como algumas, tribos isoladas, que existem com o continente africano, você ainda tem essa prática da servidão, mas eles não são escravos. A escravidão é quando você é obrigado a fazer alguma atividade contra a sua vontade quando você é retirado do seu local, isso no caso aí, a África, e é levado para outros cantos do mundo para trabalhar de forma escrava, sem oportunidade de questionamento, hoje em dia, sem questão financeira, para ganhar, e também pelos processos de maltratos que esse processo de escravidão vai ter dentro do continente africano. Então, eu quero que vocês entendam que existe essa diferença, tá? Servidão é uma coisa, escravidão é outra. Outra coisa também que é interessante deixarmos claro, que a escravidão não foi invenção do europeu. Se nós formos voltar aos estudos da história que se fala, quando Cabral chega no Brasil, começa o processo de colonização, quando chega em 1565, chegam os primeiros escravos, aqui no Brasil, e em toda a América, você vai ter a escravidão espanhola, dá-se entender que a escravidão foi uma coisa inventada pelos portugueses e os espanhóis, e não foi, tá? A escravidão já existe no continente africano há pelo menos quase 10 séculos, tá bom? Como essa escravidão era realizada lá no continente africano? Era comum entre essas tribos, esses povos lá atrás, guerrear entre eles por disputas que vão desde a terra para plantar, da agricultura, ou pastoria, questões de minério também, questões de rotas comerciais. Então, esses povos, quando alguns eram dominados por outros, os homens e mulheres, e crianças, eram tornadas escravas. Então, quando o europeu chega no continente africano, no seu processo de colonização, cumprindo as grandes navegações, ele praticamente, ele compra esses escravos, ou troca esses escravos por favorecimento, e esses escravos vão parar no continente americano, que, de certa forma, vão ser utilizados como mão de obra escrava, tá? Esse processo de escravidão, ele vai durar, aparentemente, mais de três séculos, tendo o Brasil, pôr no fim, essa escravidão, em 1888. Mas, uma coisa interessante é saber, que o Brasil, a partir de 1800, da década de 1860 em diante, o Brasil não traz mais escravos, oficialmente, no continente africano, tá? Pelo uma lei que proíbe esse tráfico negreiro. Nas outras colônias da América, comandadas por espanhóis, futuramente por ingleses, que você vai ter nos Estados Unidos, a mão de obra escrava era utilizada em grande escala. Então, você tirar essas pessoas de forma violenta, do continente, colocar eles em navios, e trazer para a América, isso você considera uma escravidão e é considerado hoje, pela história, uma das maiores tragédias humanas. Então, vocês terem ideia, cálculo, aproximadamente, de negros que vieram, foram retirados e chegaram na América, chegando na casa dos milhões. Bom, e sem contar aqueles que nem na viagem de travessia conseguiram sobreviver. claro que a gente vai ver isso mais um pouco para frente, que quando esse negro chega aqui no Brasil, a cultura negra, que é uma cultura diversificada somente a cultura africana, ela vai se misturar com a cultura europeia e com a cultura nativa aqui da terra, que no caso é o nosso índio. Então, vamos voltar aqui. Entender e compreender essa questão da África, isso é fundamental. nacional. E, novamente, nós temos as fontes históricas que contribuem para essa pesquisa. Se vocês repararem o livro, vocês vão ver diversas construções feitas por esses povos. Você vê claramente que eles tinham conhecimento de construção, alguns casos até superior ao próprio europeu. Então, o que é que você tem essa explicação durante muito tempo, uma visão eurocêntrica da história, que é a África no continente africano. Não é a questão da África ser um continente africano. Você tem uma questão de um preconceito ou um estereotipo que se criou desse continente em que todos ali, todos os povos tinham a mesma cultura, tinham a mesma língua, tinham o mesmo saber. No continente africano, você já tinha médicos, você já tinha engenheiros, carpinteiros, ótimos ferreiros, tanto que você vai ter impérios ali que basicamente a sua tecnologia está girando em torno da metalurgia, principalmente na fundição de ouro. E a cereja do bolo, você vai ter a civilização egípcia, que durou mais de mil anos, com a sua contribuição tanto cultural também com a questão da ciência. futuramente também teremos a civilização fenícia, como eu tinha falado lá no início do vídeo, contribui para a criação do que nós conhecemos hoje como as nossas locais, por uma necessidade de troca e de comércio. Mas vamos deixar isso para frente. E a África de hoje? A África de hoje, como eu tinha falado no início do vídeo, ela está dividida em 54 estados, você tem estados que ainda vivem, se você levar a situação financeira de hoje em uma pobreza, resultava muito dessa exploração no início entre o século XIV e XV e também futuramente pelo imperialismo que ocorrerá no século XIX. Da mesma forma também que é importante nós estudarmos o continente africano para nós entendermos principalmente aqui no Brasil que sofreu uma grande influência da cultura africana, a sociedade que é construída hoje. E entre as principais contribuições você tem a questão religiosa, a questão também da colher do bão, principalmente aquela feijoada que lá na frente eu vou explicar na próxima aula como o que significa cada elemento daquele da feijoada, porque aquilo tem um simbolismo na cultura africana. Bom, se vocês repararem também no livro, vocês vão ver as culturas feitas, nota-se que eles são ótimos artesões somente a cultura yorubá. Então, é império na parte de cima do continente africano que também surgiu pelas grandes rotas de comércio e pela região. Bom, outra coisa também interessante falar sobre o continente africano é a contribuição que ele nos dá para entendermos como um espaço territorial. Você pode ter incontáveis culturas, incontáveis formas de se pensar e cada lugar desse, cada sociedade daquela lá atrás também tem seu mito de origem. se eu falar para vocês que existem mil e quinhentos mitos de origem como existem mil e quinhentos de eletros hoje, oficialmente, possivelmente eu estarei enganado, tá? Você tem incontáveis mitos de origem. claro que muitos desses mitos eram passados de forma oral. Coisa bem parecida que era utilizada aqui também na América pelo nosso nativo porque lá atrás temos que entender que não tinha escrito. Então, era normal se juntar de grupos somente no final da noite e aquela pessoa de mais idade geralmente anciana e muitas vezes as sociedades eram sociedades paternas em que o homem geralmente era um chefe tribal passava-se contava essa história da origem e esse mito ia passando em geração em geração em geração até chegar ao ponto dessas culturas ou conhecerem a escrita ou ainda dependendo do lugar que você for na África você vai encontrar sociedades que ainda vivem como há 500 anos atrás claro, nós temos conhecimento do mundo moderno de hoje do presente atual mas muitas dessas tradições se mantêm e isso é um grande legado do continente africano bom se um dia tiverem a oportunidade de visitarem um caixão africano fiquem surpreendidos com a beleza e a cultura deles e isso aqui vem da África aqui vem do caixão africano presente vem aí a gente vai ver ele de novo quando estamos no Egito e também é do caixão africano então gente até a próxima aula não deixem de fazer os exercícios tiverem a noite tiverem a noite tiverem a noite tiverem a noite